Salve, salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo, o vídeozinho de hoje trazendo aqui novamente as notas de atualização 11.17 dessa vez, mais uma vez trazendo o patch notes aí pra vocês. E como sempre, quando a gente vem falar de patch notes, o Cezinha tá aqui com a gente, então já dá seu salve aí Cezinha. Salve pessoal, estamos aqui pra trazer mais um patch notes, dessa vez a retenção do dia, ou seja, duas semaninhas depois, e vamos aí passar pra vocês a visão desse patchzinho, o 11.17. Beleza pessoal, teve algumas mudanças, bastante mudanças nos campeões, né, e o Cezinha vai tá começando aí falando do Akshan, certo Cezinha? Com certeza, pra começar o Akshan, o WD, agora ele não vai mais marcar inimigos como canalhas quando ele estiver morto, ou seja, o Akshan tá morto, o inimigo abateu o malhado dele, não vai aparecer aquela marca aí com a sua cabeça, que é que você é o máximo que ele vive. O Ezinho, ele deu, o Ezinho também tem algumas mudanças, pra começar que ele perdeu o dano base, e é de 30 a 70, agora vai de 30 a 70, mas o exclamamento do dano de ataque aumentou. Antes, você tinha Exan no base, mais 10% do dano de ataque, agora é 17,5%, 7,5% a mais, no dano do Ezinho. Pra assistir coisa assim, porque a gente vai em porcentagem, é muita coisa. E o R é punição, ele, quando, por exemplo, cancela uma habilidade, por exemplo, a gente dá um stun, tá carregando aí, você toma um stun, toma alguma coisa do tipo. Antes, demorava 15 segundos pra você poder usar o R de novo, agora vai demorar apenas 5 segundos. A gente também teve um monte de correção de bug, porque todo banheiro que sai sempre tá tendo um monte de bug, então, a gente também tá resolvendo isso daí. Mas nada que seja bom falar, sabe muita coisa pra gente ficar falando aqui. Beleza, a gente também teve algumas mudanças bem interessantes no Amumu, pessoal, que é um campeão que dominou a pré-season, só que depois sumiu, né, durante a season toda. E as mudanças são as seguintes, o Amumu perdeu um pouco de atributos bases, ele perdeu 5 de vida base e perdeu 0,3 de armadura base, mas ele recebeu mudanças no Q dele. O Q dele agora tem duas cargas, ou seja, você consegue utilizar o Q do Amumu duas vezes, né, isso é bem interessante, vai dar pra criar bastante jogada. E ele também recebeu uma mudança no dano base dessa habilidade. Antes ia de 80 a 280, agora passa de 70 a 190, então realmente você tem duas ativações agora, só que você perdeu muito dano base da skill. Porém, o multiplicador de AP aumentou em 15%, então vai te recompensar um pouco mais pra fazer builds AP. O tempo de recarga das cargas vai ser 16, 15,5, 15, 14,5 e 14 segundos. Então eu acho que a partir do momento que você estaca duas cargas ali, consumiu uma, no nível 1 entra em 16, caindo até pra 14. E você tem que dar um timing de 3 segundos entre as conjurações, você não pode utilizar o Q e, por exemplo, se você errou já utilizar outro Q. Você tem que esperar pelo menos 3 segundos entre essas lançar bandagens que você vai estar utilizando. O W dele também recebeu mudanças, antes ele causava de 8 a 24 de dano, como dano base, agora passou pra 12 a 28, ou seja, um buff bem interessante. O W também ajuda bastante pra farmar a jungle. E ele também teve uma mudança no dano baseado na vida por segundo que a habilidade dá. Antes ia de 1 a 2%, agora vai de 1 a 1,6. Então vai reduzir um pouco o dano e também teve uma alteração no escalonamento, só que não altera tanta coisa assim. A ultimate dele também recebeu uma mudança, que essa mudança eu acho que é uma das mais impactantes, além do segundo Q, né, claro. Que a ultimate dele agora causa menos tempo de stun. Antes ia de 1,5 a 2 segundos por nível da habilidade, agora vai ser 1,5 em todos os níveis. O Amumu vai aparecer mais, creio eu, agora, porque realmente é uma mecânica bem interessante, então o pessoal pelo menos vai testar. Eu também vou testar, eu quero ver como o campeão vai ficar. Só que eu acho que ele acabou perdendo bastante coisa com essa questão de CC. Esse CC da ultimate dele era algo muito forte, fazer a teamfight dele ficar bem forte. Ainda creio que vai ser, só que perder um pouco de controle de grupo sempre é ruim, né. Agora o Echo, eles vão um buffzinho pra limpar a selva. Agora você não conta moços da sua passiva, antes era 150%, agora vai ser 300%. O Echo selva aparecia bastante no final de 2019, chegou a aparecer nos times do play-in, daquele mundial. E depois disso ele acabou sumindo, acabou sumindo. Com essas mamãs aqui, com esse buffzinho, creio eu que vai voltar a aparecer, até porque o jogo tá bem carente de campeões apenas selva. Tem só a Diana, em vez de outra a Nidalee. Então, se preparem pra vocês verem mais jogos, mais ecos nos seus jogos. A gente também teve outra mudança em outro jungler aqui, dessa vez foi a Evelyn. A mudança foi um buff no ultimate dela, agora o tempo de recarga é menor no primeiro nível. Antes era de 140 a 80, agora passa de 120 a 80 segundos, ou seja, uma melhora aí no primeiro e no segundo nível, né. É algo bem interessante, vai ajudar a Evelyn a tentar criar um pouco mais no early game. E realmente, a Evelyn é aquele tipo de campeão que se ela fica na frente, ela consegue colocar um ritmo de jogo bem forte. Então, esses 20 segundos a menos na ult no nível 1, ajuda bastante ela a ter esse potencial maior de snowballar um jogo no early game. E agora o GP também teve muitas mudanças pra começar, que o movie speed que você ganha na sua passiva, agora a escala, antes era 30% direto, a lava de 15% a 30% pro nível, ou seja, 15% de movie speed no nível 1 e 30% do nível 18. O seu Qzinho, agora vai contar com um ataque abaixo com a distância, ao invés de uma habilidade, e a próxima mudança que foi no E dele. Agora, os barris de pólvora, eles podem causar um dano crítico de até 125%, e você pode ter mais barris com a sua habilidade. Antes, se você colocar 3 barris, agora o máximo de 5, né. 3 barris no nível 1 e mais habilidade, 4 barris no nível 3 e 4, e 5 barris no nível 5 da habilidade. Porém, pra compensar isso, o tempo de recarga dos barris aumentou nos últimos níveis. No nível 1 da habilidade é a mesma coisa, no nível 5 é 14 segundos, 4 a mais do que era antes. Perfeito. A gente também teve mudanças no Graves, o Graves que tinha recebido alguns buffs consequentes da Riot, né. Agora, eles decidiram dar uma nerfadinha no campeão. Esse foi um nerf bem interessante, eles aumentaram em 20 de mana no Qzinho do Graves. O Q do Graves é uma habilidade bem spamável, tanto pra você farmar a jungle, quanto pra você fazer trocas e também puxar lane. Então, isso aqui é uma mudança que realmente vai prejudicar muito o Graves mid, como eles disseram, porque é um campeão que tava aparecendo bastante, principalmente na Coreia. E como você, na jungle, tem um regen extra de mana graças ao seu smite, ele acaba que também afeta, claro, o Graves jungle, só que pesa muito mais no Graves mid, né. Então, é uma mudança bem interessante e bem justa, que ela tenta alinhar mais o Graves a ser um jungler do que um laner. Nós dois jogamos de Graves umas semanas atrás e a gente percebeu que tava muito, muito forte. Eu joguei um jogo que nem tava tão forte assim, mas tava fazendo um dano considerável. E depois o Gabriel também testou e realmente o boneco tava precisando de um nerf, que finalmente chegou. Verdade, gente. Até chegou a trazer um videozinho pro canal The Graves, que ficou muito bacana. Se vocês quiserem ver depois, vai tá aqui o link na descrição. E agora a Irega. Ela perdeu 4% de cura no seu Q em todos os níveis. Isso aqui afeta principalmente o nível 1 do Q. Porque você vai começar as suas trocas, você vai escutar menos conforme você for usando os Qs, né. Você vai perder 4% de cura no seu Q até o nível final da habilidade, nível 5. Então, em todos os níveis da habilidade da Irega, você vai ter uma cura a menos. Mas como eu falei, principalmente no nível 1, que você vai sentir mais essa falta de cura, né. Naquelas primeiras rocas da rota. A gente também teve mudanças no Kayn. Dessa vez foi uma mudança bem direta no Kayn azul. Ele é um campeão que tava bem forte, ele tava conseguindo fazer uma build pouco puxada pra Bruiser Conquistador também. Tava conseguindo assassinar todo mundo. Então a mudança que fizeram era que o dano adicional da passiva do Kayn ia de 12% a 44% de dano mágico. Agora passa de 8% a 30% de dano mágico. Então realmente é um nerf muito pesado no Kayn azul. Vai nerfar desde o seu midgame ali, que é quando geralmente você consegue pegar a transformação, né. No finzinho do early, transicionando pro midgame. E também vai impactar muito o potencial de assassinar do Kayn no fim do jogo. 14% de dano a mais ou a menos é muita coisa. Então é um nerf realmente que eu acho que vai dar uma bela afastada no Kayn azul. Ou pelo menos vai forçar com que o Kayn azul faça uma build totalmente de assassino. E a Leona recebeu nerfzinhos no seu W, que é um dos mais fortes do boneco do boneco. Bom, ela perdeu 5 de armadura e insta mágica por nível no W. Tudo bem que W é isso que você vai upar em primeiro. Ou seja, no nível 9 você já vai ter ela no potencial máximo. Porém mesmo assim, nos níveis iniciais das primeiras trocas você vai ficar muito menos tanques. Vai ficar mais papelzinho. O que é justo considerando que a Leona é um suporte não tanque da top lane. Eu achei uma das coisas bem interessantes. Não que a Leona vai parar de aparecer, mas ela vai ficar um pouco mais alinha. Você vai ter que tomar cuidado nas suas empresas, você não acaba sendo explodido. Nerf é mais do que justo, né Cezinho? O campeão tá dominante e há muito tempo. A gente também teve mudanças na Lissandra, pessoal. Um campeão bem sumido, porém um campeão que eu acho extremamente forte. A gente consegue jogar até 3 lanes. Joga muito bem nas side lanes, tanto no mid quanto no top. Mas principalmente também ele consegue ter um uso de suporte ali em algumas regiões. E deram um buff para a Lissandra. Buffaram o dano base dela. Era 53, agora passa para 55. 2 a mais de AD é bem justo. A Lissandra tem um range bem alto. Então isso aqui faz bastante diferença para você dar haras na lane. Claro de ter uma qualidade melhor para farmar. E também o custo de mana do Cezinho dela foi reduzido. Antes era de 60 a 80, agora passa de 55 a 75. 5 a menos em todos os níveis. É uma mudança que eu acho bem interessante. É uma mudança bem de leve, né? Um pouquinho de dano base e um pouquinho a menos de mana na habilidade. Só que eu acho que já é uma mudança que vai deixar a Lissandra com uma qualidade de jogo muito melhor. O que é uma skill muito spamável. Então realmente vai ajudar muito esse custo de mana a menos. E também é um campeão que tem bastante range. Então você vai conseguir causar um pouco mais de dano na lane em phase, principalmente nos níveis iniciais. E agora a Lúcia também recebeu muitas mudanças. Que visam principalmente fazer com que ele soma um pouquinho na roda do meio e passe a voltar para a roda inferior. Tendo um anado acionado. Para começar, ele perdeu dois nãos de ataque. Nota por base, uma mudança bem pontual. Para justificar o que vai vir agora. Primeiro, a passiva. Agora, efeitos positivos de aliados, como curas, escudos, etc. Vão fortalecer os próximos dois ataques básicos do Lúcia. A passiva dele. Que vai passar a causar dano mágico acionado de 14. Mais 10 de AD. Ou seja, você vai causar 14 de dano mágico. Mais, se você tiver 100 de AD. Mais, é de AD. Ou seja, 30 de dano a mais por ataque básico da passiva. Além disso, você vai poder destacar esses ataques básicos da passiva. Em até 4 vezes. Ou seja, você vai poder guardar esses stacks. Para você usar de uma vez só, por exemplo. O W. Ele perdeu 10 de mana. Ou seja, ficou mais que o mais spamável ainda. E, quando você atingir um campeão inimigo. Com o W. Vai ter a marquinha. Se um aliado causar dano. Nem estava marcado. Você vai receber mais uma vigilância. Que é a sua passiva do disparo iluminado. E o Spurgo também. Recebeu outras mudanças. Para começar aqui. O número de disparos. Agora é 22 disparos na habilidade. Não vai escalar mais. Porém, você tem 25% de intensidade crítica por disparo. Ou seja, tem 22 disparos. A cada 4. Um deles. Um critá. Para compensar isso. O dano de disparo é de uma diminuída. Antes. Antes ia de 20 a 40 a 60. Mais os escalonamentos. Ao lado de 15 a 45. Ou seja, pior em todos os níveis. Porém, vai escalar um pouquinho mais com o boneco de habilidade. Para compensar esse dano crítico. Eu acho mudanças são bem injustas. O boneco sumiu da rota inferior. Principalmente porque a força que ele tem na rota do meio. Para puxar a rota e conseguir vantagem. E porque ele tem um range muito baixo. Para jogar contra os campeões que aparecem bastante. Mas no board. E quais mudanças aqui que favorecem ele ter um suporte. Principalmente o suporte encantador do lado. Que o Lucian vai passar a aparecer um pouquinho mais. Vez ou outra. Na rota inferior. Também acho bem interessante. Porque essa mudança. Uma mudança que eu acho que o Lucian vai ficar. Extremamente forte na rota inferior. O Lucian é um campeão bem forte. Como um early game todo em si. Ele sempre foi um AD carry bem voltado para early game. E essas mudanças. Para você jogar junto com o suporte encantador. Você causar mais dano. Me parece que isso aqui. Sem dúvida nenhuma. Também vai beneficiar muito o late game do Lucian. Então eu acho que a Riot. Pode até ter perdido um pouco a mão disso daqui. O campeão pode ter ficado forte demais. Eu acho que eles deram muita coisa. Para um campeão que já está forte. E isso aqui vai ficar estranho. Eu acho que ele ainda vai continuar sendo utilizado no mid. Porém agora também vai aparecer muito mais como AD carry. Vai ser um AD carry bem fora da curva. Também tivemos... A Riot vem sistematicamente a paciência inteira. Bufando itens e campeões encantadores. O que faz total sentido. Já que teve o mensagem justamente nisso. Perfeito. E como a gente comentou até do Lucian. E já vem comentando há muito tempo. Essa nova mudança do Lucian. Também é uma mudança que vai favorecer os encantadores a voltar. Quando você tem um AD carry muito forte. Que combina bem com esse tipo de suporte. Realmente pode ser um pouco favorável. A volta desses suportes que estão tão sumidos. E a gente teve mais uma mudança aqui. Nesses suportes encantadores. Dessa vez foi a Nami. Ela recebeu um buff na vida base dela. Ela recebeu 25 de vida no nível 1. De 475 passou para 490. Isso é bastante coisa. E ela também recebeu uma mudança no W dela. Na questão de mana. Era ia de 70 a 130. Agora o custo de mana da habilidade é de 70 a 110. Geralmente essa habilidade que você vai maximizar. Então vai fazer bastante diferença. Essa é uma habilidade bem espalmável. Uma habilidade que a Nami depende muito. Tanto para causar dano. Com aqueles pokezinhos. Quanto realmente para jogar. Atrás. Jogando pilando. Jogando dando sustain. Uma habilidade muito boa. Você consegue tanto agressivar. Quanto se defender com ela. Então eu acho uma mudança ótima para a Nami. Vida a base. E causar esse dano a mais. Eu acho que o campeão vai ficar bem interessante. Se o meta virar para encantadores. Realmente essa pode ser uma boa escolha. E outra mudança que eu gostei bastante. Mas tem um pé atrás. É a da Senna. Para começar aqui. Ela recebeu 10% a mais de dano crítico. Na sua passiva. E agora ela tem 10% de chance. De ter que conseguir um stack de dano da sua passiva. Quando ela abate uma tropa. Ou um moço pequeno. Isso aqui dá potencial. Para a Senna aparecer como ad carry. Também. Porque ela vai ter mais possibilidade. De conseguir o stack de dano da passiva. Porém. A Senna é um campeão. Que quando fica forte. Ele sequestra. Muito fácil. O meta. Toda hora aparece uma cena. Então né. Se o boneco realmente ficar fora da curva. Vai ser Senna em todos os jogos praticamente. Porque é um boneco realmente que tem esse potencial. E é um campeão bem interessante. Porque ele consegue habilitar muitos outros. Fazendo aquela posição de suporte ali. Campeões que às vezes nem são suportes. Verdadeiramente. Tem gente que joga até de. Por exemplo. A G2 já joga até de Saiyan com o Senna. Garem. Para vocês verem. É um modelo que é realmente perigoso. De ficar forte. É. A gente também teve mudanças aqui no time. Pessoal. O time recebeu um buffzinho no E. Agora o E dele vai dar um pouco mais de dano. De dano básico ao contato. O E dele é quando você dá um auto ataque. Ou usa alguma habilidade. O inimigo fica tomando aquele DPS. E esse dano que foi. Que recebeu a mudança. Antes o dano ia de 11 a 55. Mais 30% do seu poder de habilidade. Agora vai ser de 14 a 58. Mais 30% do seu poder de habilidade. Então o multiplicador é o mesmo. Só que o dano base da skill agora está aumentado. Geralmente. Existem builds e builds de timo. Que você pode maximizar o Q ou o E. Eu acho que. Principalmente nas builds que você maximiza o Q. Esse buffzinho do E vai fazer mais sentido. Já que você não vai estar focando ele. E ele já vai estar causando um dano bem interessante. Desde o começo. E agora o Viego também. Mais um minuto aqui do patch. Eu acho que ele tem menos orcs. Mas esse aqui é o último dele. Para começar aqui o Viego perdeu 25 de alcance de ataque. Ele se eu não me engano. Era o campeão mini que tinha o maior alcance do jogo. Agora não tenho certeza. Mas eu acho que era. Se não. Ou um doce. Eu acho que eu era ele. Eu era o TK. Mas eu acho que era ele sim. Certo. E agora o dano de ataque dele. Ficou. Perdeu 25 de alcance. Ou seja. Ele vai ficar mais parecido com os milis. Com os notadores milis tradicionais. A passiva. A posição monárquica. Também recebeu várias mudanças. Principalmente na questão da cura. Antes quando você possuía um inimigo morto. Você se procurava em 8% mais todos os procuradores. Agora você vai se procurar em 3%. Mais 3 de dano de ataque. Que é 0.5% a mais do que era antes. Mais 2 de previsibilidade. Que é 0.5% a mais do que era antes. E principalmente. Mais 5 de ataque speed. Que é o dobro do que era antes. Isso aqui vai te fazer com que a buildzinha de mata kakins apareça mais. Porque ultimamente os viegos eles fazem. Ruptor Divino. Também foi o Nefado. Já a gente vai falar. Eles fazem Ruptor. Esparado Rei. E Esterac. Esses itens. O único que tem ataque speed. É a Esparado Rei. As mudanças podem voltar. Aparecer a build. A build mais voltada para TPS. Já que você vai se beneficiar dessa cura. O multiplicador de dano. O multiplicador de dano. De defesa de crítico. Também aumentou. Antes era de 0.5%. Agora vai de 0 a 100. Em 0 a 100% de crítico. Não sei bem o que isso significa. Mas eu acredito que quando você clita. Ao invés de você clitar em só em 100%. 75% do seu dano. Você vai clitar em 100% do seu dano. O raio da camuflagem do seu Ezinho também aumentou. Agora ele fica maior. Ou seja. Quando os inimigos entrarem na sua névoa do seu Ezinho. Fica mais fácil para eles de encontrarem. E a nitidão. A duração da nitidão do seu Ezinho também diminuiu. Em 0,25%. Antes era 1.000 segundos. Agora é 0,25 segundos. Fora isso. Também teve várias outras correções de bugs. Para o Viego. Também não vou mostrar. Porque eu creio que é necessário. Só a correção de bugs que está saindo. Desde que o Black saiu. Perfeito. A gente também recebeu mudanças aqui na Zaya. Que é um campeão que também vem recebendo mudanças da Riot. Mudanças tímidas. Só que ela vem aparecendo. Dessa vez eles mudaram o Q e o Ultimate da Zaya. A primeira mudança foi no dano base da Ultimate. Que é uma mudança bem interessante. Ela recebeu um belo Dumbuff. Antes do dano base do Ultimate da Zaya era de 125 a 375. Agora passou de 200 a 400. Ou seja, realmente muito mais dano. Principalmente no nível 1 da habilidade. Ou seja, você vai ter um early game bem melhor. Ele vai ter um pouco mais de potencial de que ali no começo do jogo. A partir do nível 6. E ela também recebeu mudanças no Q. O tempo de congeneração do Q dela era 0,25 segundos em todos os níveis. Agora vai ser de 0,25 segundos a 0,1 segundos. Com base na sua velocidade de ataque adicional. Ou seja, conforme você for fechando mais velocidade de ataque. Você vai conseguir disparar suas penas mais rápido. Então, no mid late game ali. Quando a Zaya utilizar o Q dela. Ela não vai atacar 3 penas. Nessa velocidade que geralmente ela ataca. Ela realmente vai atacar em uma sequência muito grande. Se você tomar uma. Você vai na verdade tomar todas. Porque vai ser meio que todas jogadas juntos. Porque agora a habilidade escala com a velocidade de ataque que ela tem. Zaya já vinha aparecendo vez ou outra. E com as mudanças aqui no Merck. Vai aparecer 100% com mais frequência. Eu gostei bastante também dessas mudanças aqui. E o Zé também recebeu mudanças. Para começar aqui. Ele recebeu um cofizinho no Q. Antes o multiplicador do Q. 100% do seu AD. Lá vai passar 100% do seu AD. Olha para compensar isso. Ele perdeu 15% do multiplicador de AD. Do E. E o seu R. Recebeu cooldown a mais nos níveis 2 e 3 da habilidade. Ele é 10 segundos a mais no nível das habilidades. E 20 segundos a mais no nível 3 da habilidade. No nível 36 do Zé. Ao menos do que? Vai fazer com que ele consiga poquiar mais a linha de face. Principalmente em linhas desfavoráveis. Que ele não consegue chegar no inimigo. Só que você causa um dano mais à distância. Porém você vai perder bastante potencial de explodir os alvos. E de usar a sua ultimate como formas criativas. Para você sair de uma situação adversa, por exemplo. Ainda assim, eu gostaria de entrar falando dos Zé. Principalmente na mansa do Q. Perfeito. A gente também teve mudanças agora nos itens, né Cezinha? Mudou bastante item dessa vez. E você quer que eu comece falando? Ou você mete para aí? Você começa aí. Depois eu completo. Beleza. Nos dois primeiros itens que foram alterados. Foi o Ruptor Divino e o Quebra Cascos. O Ruptor Divino recebeu um nerfzinho do dano base dele. Antes era 40 de AD. Agora passa 35. Uma mudança bem interessante. Porque esse item tem um Fulgor. E o Fulgor é um item que dá dano baseado no seu AD também. Então é um nerf bem interessante para o item. E o Quebra Cascos é um item que saiu. Todo mundo achou que poderia ser um item que mudaria o meta. Mas é um item na realidade bem fraco. Que pouca gente faz. Então o Wright decidiu dar uma bufada nele. Aumentou a vida dele em 100. Era 300. Agora passa 400 de vida. O item agora ficou um pouco mais interessante. Agora para esse serpente. Ela perdeu 6 de atalidade. Era 18, agora vai para 12. E é bom. Ela perdeu esse potencial. Porque os assassinos de corpo a corpo. Assassinos de dano físico. Estão fazendo esse item de segundo item. Que é um item realmente muito barato. Com estados muito bons. E perder esses 6 de atalidade. Ajuda a friar bastante esse item. E se tornar realmente um item mais. Não ser um item core. Ser um item mais pontual na sua build. E por muita razão. Ele também termina o seu dano mágico ao contrato. Antes ia de 15 a 80. Dos níveis 9 a 18. Agora é 15. Do nível 1 a 8. E vai de 25 a 80. Dos níveis 9 a 18. Perfeito. Perfeito. E a última mudança aqui nos itens. Foi a mudança na Yumo. Ela recebeu bastante mudança. A primeira delas é que ela agora. É 100 de ouro mais barato. Que é mais interessante. Só que ela também teve uma mudança na árvore de construção. Antes para fazer esse item. Você precisava de um punhal serrilhado. Uma picareta. Mais 1025 de ouro. Agora você vai precisar de um martelo de guerra. Um punhal serrilhado. E mais 700 de ouro. O que significa. Você vai poder comprar o item. De uma forma mais fácil. Porque a composição do martelo de guerra e a do punhal. São muitas espadas longas. Então você vai poder comprar parte dos itens. Isso é algo que deixa o item mais acessível. E também é algo que converte. O novo atributo do item. Que é 15 de aceleração de habilidade. Porém para meio que contornar isso. A Riot tirou 5 do dano de ataque dela. Então de 60 passa para 55. Porém ela tem 15 a mais de aceleração de habilidade. Ao meu ver. Esse item agora. A Yumo. Passa a ser o item core dos assassinos. Geralmente quando você estava jogando de Talon. Jogando de Zed. Jogando de Kiana. A sua ordem de item. Ia ser o seu mítico. E o segundo item. A presa de serpente. Com esse grande nerf na presa de serpente. Que sei de letalidade realmente é bastante coisa. Você poder estar comprando agora. A Yumo do segundo item. É um item que ficou muito mais viável. Você está ganhando 15 a mais de aceleração de habilidade. Que é algo que por exemplo. Já compensaria toda aquela questão. Não compensaria totalmente. Mas já ajudaria bastante. A questão por exemplo do Zed. Com o tempo de recarga do ultimate dele aumentado. Então a lâmina fantasma de Yumo. Passa a ser um item muito melhor agora. Isso aqui. Na realidade. Quando chegou a nova cinta. Com os novos itens. A Yumo perdeu. Essa acessibilidade. O que fez com que o item sumisse. Então é bom ver que a Riot percebeu isso. E realmente voltou a ser o que o item era. Antes da preseason. Para realmente aparecer. Perfeito. E por fim. A zona somadona. Uma runa que foi o pezinho. A cidade dos pés. Ela aumentou a sua cura. Antes a sua cura ia de 3 a 60. Com base no nível. Mais o esclonamento. Agora ela vai de 10 a 100. Com base no nível. Obviamente. Mais 40. Mais 40. Do seu nome de ataque. E mais 30. Do seu poder de habilidade. Ou seja. Você vai conseguir se curar. Muito mais. Quando você bater. Em inimigos. Campeões inimigos. E a cura contra tropas. Era de 100 para campeões contra corpo. E 20 para campeões a distância. Agora é 20% para campeões. Corpo a corpo. E 10 para campeões a distância. Para você realmente gastar. Esse técnico de cura. Da sua runa. Em campeões inimigos. E não em. Em tropas. Você vai conseguir se curar mais. Quando você mutar contra campeões. E vai se curar menos. Quando você. Bater numa tropa. Bater numa tropa. Então. Essas são as mudanças. Né Cezinha? Foi. Acabou só. Então. Esse foi. A nossa. Nossa análise de patch note. 11.17 pessoal. Foi um patch bem grande. Teve bastante mudança. Só que eu acho que a gente conseguiu explicar bem. Em uma velocidade até que bem interessante. Eu achei que ia vir a mudança do Rengar. Não veio. Então eu fiquei bem triste. Porém. Foram bastante mudanças. Como o Cezinha disse. Foi um patch com bastante. Entre aspas. Mini reworks. Nos campeões. Né. Então. Talvez a Riot tenha deixado um pouco para depois. Mas. Essa foi a nossa visão. Espero que vocês tenham gostado. Dá o seu salve aí. Cezinha. Para ser despedido pessoal. Pessoal. Por hoje foi isso. Não conseguimos gravar os videozinhos. Para vocês receberem lá. Mas vamos tentar fazer uma coisinha no Mundial. Perdoa qualquer gagueira. Porque hoje eu estou um pouquinho corrido aqui. E voltamos daqui a duas semaninhas com os patch notes. E. Como já começar. Vamos tentar. Se tudo der certo. Gravar um videozinho. Alguns videozinhos falando sobre. Ou a Rengar. Ou a Red. Seja lá quem vai ganhar. O FreeBall. E vai conquistar o Brasil. Na Europa. É isso então pessoal. Espero realmente que vocês tenham gostado. Essas foram as notas de atualização. 11.17. O patch notes 11.17. Os nerfs. Os buffs. Enfim. Todas as mudanças aí. Que aconteceram. Valeu. E falou.